Vamos dar uma olhadinha aqui Essa cartela de adesivo é muito legal Pô esse horário das 8 será que é muito cedo? É comédia romântica? Olha essa cartela de adesivo que legal Com os títulos Da Saikyo Jump Pô legal demais Spider-Man Kizuna Sakamoto Holidays Kaiju Hachigo Relax Dragon Ball Dragon Ball que acabou né Nessa edição Um cara One Piece Gakuen A menina que gosta de sapo Shiri Tantei Ele é um detetive com cara de cu Literalmente Ah eu curti também Assim Rola tem que rolar um pouco de desapego né Porque Dragon Ball Diamond não tá na cronologia de nada e tal Mas É divertidinho Olha isso aqui Que da hora esse pôster Com Com a patrulha do tempo aqui né Que pra quem jogou Genoverse Sabe quem é essa menininha O Trunks tá cabelo vermelho Por algum motivo aqui Isso aqui Isso aqui é pra comemorar o final de Dragon Ball Super Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission Que acaba nessa edição E aí do outro lado Olha isso aqui que legal Olha isso aqui que legal Que legal Um pôster muito da hora De Dragon Ball Daima Akira Toriyama Toriyama Akira Yokosu Daibou Kenye Bem vindo a grande aventura Muito legal Muito da hora Eu queria ter aonde pendurar Esse tipo de coisa Porque Porra Muito foda E aí Pra variar os cards né Temos Yu-Gi-Oh Rush Duel Com Gadogana O guarda Armeiro Guarda Arma Guarda Armado Enfim Rush Duel E Dragon Ball Super Card Game Que é o novo card game de Dragon Ball Um Vedita M Olha só Vedita Muito bom Deixa eu pôr não Eu tô Eu tô Eu tô querendo começar Ué não cabe? Como assim? Aumentado o tamanho dos cards de Yu-Gi-Oh Ou cortaram errado esse Ou cortaram errado esse? Oxe véi Que que aconteceu aí? Tem que usar o maior Tem que usar o maior Mas geralmente os cards de Yu-Gi-Oh Cabem no saquinho pequeno Olha esse é o pequeno ainda Aqui Esse é do grande Olha o tanto de espaço que sobra Não é pra ser Esse Desse saquinho Esse card Tá errado Acho que cortaram errado Na gráfica Esse card de Yu-Gi-Oh O de Dragon Ball já é maior Já é feito pra esse Sei lá o que aconteceu aqui É isso Esses são os brindes Da Cycle Jump Desse mês Desse mês Que Minisuru Que quer dizer? É É É Lá ele É Então A tradução literal Seria Fazer você Tipo Eu não sei se Não faz muito sentido Porque Não sei se tá conjugado certo Mas uma tradução seria fazer você Aí não sei se tem uma conotação Tá me entendendo? Ou se só tá conjugado errado As duas possibilidades A frase em si Não faz muito sentido A não ser que tenha uma conotação Safadinha Aí talvez Talvez possa ser Talvez Olha isso Olha isso Olha isso que da hora O card game de Dragon Ball Já vai sair o deck do Goku e do Eles tão chamando de Mini Goku Mini Vegeta Mini Piccolo Todo mundo de Mini Aqui Temos Coleção de chaveiros Dos chapéus De One Piece A nova coleção Desses bonequinhos É muito legal Eu tinha uma Nami dessa Que eles vendem tudo Uma Akuma Nomi Aqui ó A embalagem Mas tem muito Tipo Tem 15 coleções Já Dragon Ball Sparking Zero Finalmente saiu né Dia 11 do 10 Mas A galera já tava jogando há um mês Já né A raspadinha de todo mês Que eu não sei como funciona Qualquer dia eu tento ganhar Alguma coisa E aí temos um guia De Dragon Ball Daima Se tem o mesmo preço da V-Jump Deixa eu dar uma olhada Eu acho que sim 680 ienes Com os impostos É mais ou menos o preço da V-Jump É Aí ó Tô falando bastante de Dragon Ball Daima Ou Mini Mr. Satan É muito daora E a Magami A Magami-san É o nome dela né Imosubi Eu não sei o que é Imosubi Eu vou ter que pesquisar É então Eu quero ver logo o segundo episódio Que é quando eles vão tá criancinha né Porque termina o episódio com O Capirotinho aqui fazendo o pedido Aqui ó Aqui ó Vegeta Mini Piccolo Mini Goku Mini Só um Goku Mini né Então eles tão chamando todo mundo de Mini E aí não faz muito sentido A Android 18 Primeiro que ela não é um ser humano né Então tecnicamente ela não envelhece E a Maron Tipo Por que que a Maron tá aqui Sei lá Já era um bebê Por que que ela não é Olha o Heiko Tello Criancinha também que da hora O pai da Titi O pai da Titi Especheado aqui o N aí Temos aqui falando de Dragon Ball Mas ainda fazendo parte Aí aqui chegamos Na parte que me ferra Que é Os boneco Esses aqui não me interessam tanto Mas olha essa aqui do Goku com Vegeta Que legal Ó E por último Olha esse Shenlong Que doido É então a Magami é o nome É a Magami-san né Mas Emusubi Eu não sei o que é Emusubi Tem que pesquisar O que é Emusubi Aqui ó As figurinhas que vem no Na bolachinha lá Aí a coleção nova agora de Dragon Ball Daima Mano Dragon Ball Daima Dominando tudo ó Vai ter Dragon Ball Daima Em Dragon Ball Sparking Zero Tá o Goku Mini aqui Dragon Ball Super Card Game Fusion World Os Gotenks Miracurus Super Gureitos Paco Não Scoop Scoop? Enfim É Aqui da carta do Vegeta E aqui falando mais De Dragon Ball Daima agora da Gacha Station Que é aquelas Maquininha de Gacha E aí você tira Um desses cinco personagens aqui Um desses cinco personagens aqui Ah é a Bulma ó Por que que esconder o visual da Bulma? Não faz sentido As casas aí do Japão na entrada Tem um espaçozinho pra colocar os sapatos e guarda-chuva Bem na entrada da casa Por quê? Porque eles não... Aqui no Japão não se entra na casa de sapato né Você tira o sapato na entrada Você tira o sapato na entrada Porque o sapato traz Eu acho que tem uma coisa meio religiosa né De deixar as impurezas de fora Não trazer pra dentro de casa Mas... Também tem uma questão higiênica Que faz muito sentido né De não trazer sujeira da rua pra casa Então simplesmente não se usa sapato dentro de casa aqui É... É... Tradição Sempre foi Olha aqui E aí A última edição de Dragon Ball Heroes Meteor Mission Que vai vir com um card do Trunks Vou comprar Acho que não E aí Temos aqui o último capítulo Last Mission A última missão O Goku Instinto Superior Junto do Goku Super Saiyan 4 Amassando esse maluco aqui Genkai Totsupa Genkai Topa Ah tá É tipo Kamehameha Esse aqui dá até pra ler Tem pouco texto O tamanho desse Kamehameha O tamanhinho deles E o tamanho do Kamehameha Sempre ficam na entrada das casas Fica sempre na entrada das casas Ozoto Goku Olha aí Cabelo prata Que foda No mangá fica legal né Porque aí não sabe se é Super Saiyan ou se é Instinto Superior São caras São caras São caras O aluguel é caro Cada metro quadrado é caro É caro mas é mais caro Por exemplo no Em Tóquio né No interior é mais barato assim Tipo muito mais barato O Goku usando o poder lá A Iriusei Ginryuken O punho do dragão Dourado Será que é dourado? É de ouro? Punho do dragão de ouro? Iriusei É tipo Punho do dragão Punho cometa do dragão dourado Alguma coisa assim Punho dourado do dragão cometa Alguma coisa assim É o dono da tradução Não tem ainda né Não tem muita coisa de Dandadam Agora que o anime saiu deve começar a aparecer Temos os dois Temos os dois Esse aqui não é Shenlong né Deve ser outro nome também Ah tem um terceiro aqui Esse aqui eu não sei de onde é Ó Aí todas as realidades aqui Aí ela tá falando Obrigado todos os heróis Hirotachi Não Hiroso Aqui deve ser Senchu Sei lá Enfim E aí aqui ó Página final Goku voltando pra casa E aí a Titi Kora Goku-san Reclamando que ele não tá trabalhando Aí ele fala Não peraí Titi Não é bem isso Você não tá entendendo Não cacete Vai trabalhar vagabundo E esse é o final De Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission Ou ARI Vamos Folhear Passar rápido pelo resto agora Eu demorei ali Porque era o último capítulo de Dragon Ball Agora A gente vai mais rápido Chegamos em Kaiju Hachigo Relax Chegamos em Kaiju Hachigo Relax O que que temos aqui O que que temos aqui Esse é o mangá de Super Dragon Ball Missions Meteor Missions Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission É o nome Ó Jump 44 Já foi O cronograma da Jump Festa Sobre A nova coleção de Union Eu abandonei Union Arena Muito ruim Eles lançam 300 mil Propriedades intelectuais Só que tipo Propriedades intelectuais É Tá certo o nome? Enfim Eles lançam vários Várias séries diferentes My Hero Academia Demon Slayer Bleach Hakusho Só que aí você pega os decks E as cartas são tudo igual Não tem uns Efeitos diferentes Uma pauta Sakamoto esquece É É isso aí mesmo Esquece Sakamoto Cartinha do Supo Muito 10 Pô É foda As revistas da Jump Tá sempre falando de Digimon Mas não tem Aí aqui tá falando inclusive Um mangá de Digimon É aqui que tá falando? Na internet É pra ler no site Depois eu vou dar uma olhada Mas podia ter um mangázinho de Digimon né? Nas séries principais Olha Rebeca Nami Frank Chopa Adriel Erobaf Chegando no Bounty Rush Erobaf Chegando no Bounty Rush É dia 15 É dia 15? 13 As últimas tem saído sempre na terça-feira mesmo Mais duas edições da Chopper e da Robin Do Chopper e da Robin Ah Esse vídeo dela De Akihabara Eu não assisti ainda Eu preciso editar o meu vídeo Em Akihabara Quando eu fui Eu fui no começo do ano E não editei o vídeo ainda One Piece Gakuen Akagami no Shanks Con Então aqui é um episódio que apresenta o Shanks Na escola Eu pensava Eu penso até em qualquer dia Se não rolaria fazer uns reacts de uns vídeos assim Da galera no Japão e tal Pra opinar em cima Acabamos Chegamos na menina que gosta de sapos Não tem ninguém pelada E aí 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 Sakamoto holidays Olha ele aqui o brabo O protagonista de Sakamoto days E aí Ah então Falando no novo De 2023 Pra 2024 Eu fui né Eu fui lá pra Tóquio Dá um rolê Aí eu passei em Shibuya Em Akihabara Que bem legal Olha ele aí Vamos ver Vamos ver se não é o Shin O Shin O Shin O Shin tá aqui com o Sakamoto Eu achei que era ele Akanua Akanua Akan Não é Que é o Shin aqui Eu achei que esse cabeludo era o Shin Não é o Shin Não é o Shin É que a mesma cara também né O autor podia dar uma ajuda Akanua Aquele arregaço maluco com a concha E aí Você acompanha quais canais de gente no Japão Putz eu acompanho mais Que canal gringo né Então meu favorito é o Tokyo Lens Aí tem a Broad in Japan Tem Paulo from Tokyo De Brasileiro Acho que o da Prisa que eu vejo de vez em quando E do Baka Gaidin só Aí ó Aí ó Estranha de Aonohaku Nigejosu no Akagimi Yosakura Family Aqui nós temos Yu-Gi-Oh! Rush Duel Ainda falando de Yu-Gi-Oh! Mais Yu-Gi-Oh! Duel Links Super Mario Party Olha aí E aí Tsumugi no Mahou Uma Yu-Gi Tsumugi Tokyo Lens é Isso mesmo Giant Killing Mas é tudo em inglês Esses que eu citei né O do Paulo eu conheço O do Paulo é legal demais Tem Mudan também Daqui a pouco eu... Vamos terminar aqui Eu mostro os canais da galera que eu sigo O que é isso? Ó Ó a V-Jump 11 Ó a V-Jump 11 mano Não tem nada nela Vamos esperar a 12 Vamos esperar a 12 Ó a SQ que eu peguei O que é? O que é? Shitsujisoujianaiwa Shitsujisoujianaiwa Shitsujisoujianai Quando ele tava no Brasil Aí eu achava legal Hehehe Daimond Mondaid Spider-Man Kizuna Spider-Man Kizuna How are you shooting? Shitsujinsa Eu achava que era o duende verde Mas é outra parada e aí E aí E aí E aí E aí e dois para mim que zona bom mas herrera academia ó que capa bonita Esqueci o nome dela. Ado. Adoro. Odoro. Esqueci o nome dela. Ó, essa aqui também, ó. Essa aqui não tá tão legal, mas esse Todoroki tá muito legal. Essa estátua desse Todoroki. E essa aqui também tá legal, ó. Do Deku e o Bakugo, criancinha. Já saiu, já. Aonde? O 7-Eleven? Ah, já perdi, já. Porque não saiu, não, o 7-Eleven aqui perto de casa. 4 do 10, já era. O que mais? Fire Emblem. Nunca joguei Fire Emblem. Mitsuro Quest. Shinkaryon. Ah, é os trens aqui de Shinkaryon. É meio um Transformers de Shinkansen. Que é o Trem Ballard aqui. Ah, Angraki Koda-sensei. Vamos acabando. Jump, Saikyo. Ah, não era Mangá. Achei que era Mangá ali. É só um anúncio. Ah, Shiritantei. Não lembro de ter Shiritantei aqui. Ah, traduzindo. Shiritantei é bunda e Tantei é detetive. Então esse é o Shiritantei. Por isso que ele tem essa cara de cu. E ele soltou um peido? É o poder dele? Enfim, mano, essa merda é um sucesso com as crianças aqui no Japão. E eu acho só estúpido. Sei lá. Mas a criançada gosta. Aí, enquetezinha. E aí, aqui, ó. Kouhei Horikoshi. Arte do Kouhei Horikoshi. Eu acho que é o de... Eu sempre esqueço, mano. Horikoshi sensei é o de... Ih, deu erro na live aqui. É o de... My Hero Academia. Nossa. Não sei por que que eu esqueci isso. Não era tão difícil assim. Mas é isso. Arte do Kouhei Horikoshi. Ilustração número 39. De comemoração de 40 anos de Dragon Ball. Essa aqui acabou virando uma... Porque já tem três... São 12, quase quatro anos, né? De... De homenagem. E aí, a ideia era terminar nos 40 anos de Dragon Ball. Que vai terminar, né? Que vai terminar, acho que na primeira edição de 2025. Que vai sair daqui dois meses. Dois? Não, falta... 40, 41, 42. Então vai acabar na edição... Eu acho que é isso aqui, ó. Referência ao PT aqui. O 13 com uma estrela vermelha. Faz o L. Donaida, né? Porque na edição original de Dragon Ball eu tinha isso. Mas é uma coincidência, né? Ter um 13 com a estrela vermelha. Enfim. Essa aqui é a edição 11 de 2024. Vai ter a 12. A 1 e a 2. Então vai terminar na edição 2 de 2025. Que sai... Deve sair em dezembro aqui. E que acabou virando uma homenagem pro Toriyama também, né? Porque ele se foi aí no meio do caminho dessa homenagem. Que Dragon Ball tava recebendo. Infelizmente. Então essa é a Cycle Jump desse mês. Gostei muito dessa capa. Desculpe. Opa. É... Assim... Então... Dragon Ball Super já não tava me agradando tanto. Mas... Eu acho mais cagado você parar a série pra mostrar... Pra fazer uma nova... Do que continuar a que tava saindo. Sabe? E ainda fora de cronologia tudo. Mas a arte de Dragon Ball Daima é muito bonitinha. Tô achando bem legal. E vamos ver, né? Que a ideia provavelmente é tentar pegar as crianças de volta pra Dragon Ball, né? Que eu... Não sei se a galera parou de acompanhar Dragon Ball. A real é que a grande ideia é trazer o espírito do Goku criança. Saindo em aventura de novo, né? Eu acho difícil de repetir a... A dose. Não sei. Não sei. 18 ok hoje.